Olá, eu sou a doutora Moema Nene Santos, sou hematologista, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os linfomas. Então, o linfoma, ele se origina no linfócito. O linfócito é o que a gente conhece por glóbulo branco, que tem origem na medula óssea. Esse linfócito, ele sai da medula e ele vai para as ínguas. Nas ínguas, ele cresce, amadurece, exerce a função que é a defesa do nosso organismo e depois ele naturalmente morre. Infelizmente, nos linfomas, esse linfócito continua a crescer e prejudica a função das outras células do nosso organismo. Dessa forma, as ínguas incham, a gente pode aumentar a fígado, o baço, enfim. Na realidade, a gente tem o que a gente chama de estadiamento da doença, aonde ela está localizada e de que forma que ela evoluiu. E também a gente tem vários tipos de linfoma, entre eles os linfomas de Hodgkin e os linfomas não-Hodgkin. O tratamento, o estadiamento, ele é dependente de vários exames que a gente faz nesse paciente. De qualquer forma, a gente fica bem à vontade para esclarecer qualquer dúvida referente a isso. O meu muito obrigado a todos aqueles que nos acompanham e nos seguem nas redes sociais.